Ver fichas de gatos muitas vezes o fígado é definido como cômodo para reciclar os resíduos dos animais e, também dos humanos. Mas não nos devemos esquecer que é uma grande fonte geradora de energia para o corpo e que, está sempre realizando trabalhos muito duros para manter fora do corpo as substâncias nocivas. Por isso, a sua principal função seria de filtro-o. Neste artigo de perito animal queremos dar-lhe algumas recomendações sobre como cuidar de um gato com hepatite, para que a doença não se transforme em um obstáculo ou incômodo na hora de conviver com o seu gato doente. Saiba o que pode fazer para o ajudar de seguida. Também lhe pode interessar hepatite em gatos, causas, sintomas e tratamento que é hepatite em gatos. Não nos vamos prolongar muito nisto porque já temos um artigo específico que pode visitar sobre a hepatite em gatos, mas para entender melhor os cuidados deve pelo menos perceber do que se trata. Hepatite é uma inflamação do fígado, mas não tem apenas uma origem ou causa mas sim várias, e algumas ainda não estão totalmente definidas. Como causas mais comuns temos as seguintes. Lípidos e prática. Hepatite é uma acumulação de tecido adiposo no quadro funcional do fígado é, cuja causa mais popular são os jejuns prolongados, em forma voluntária ou acidental. Hepatite automunio-idiopática. Colange ou hepatite felina. Inflamação das vias biliares por alguma bactéria que estava alojada no intestino e acendeu pelos canalículos até ao fígado, infetando-o de forma secundária. Temores hepáticos. Diagnóstico e tratamento para a hepatite em gatos. Se o seu gato se encontrar prático, sem vontade de comer, com pouco ou nenhum apetite, depois de 24 horas, deve ir com ele ao veterinário, para um check-up geral e para um exame de sangue, que será a confirmação da doença. O gato gera a sua comida, ou seja, quando quer come e quando não tem fome não lhe toca. Por isso deve estar atento a estes longos períodos sem comer, pois é um alarme de lipidose e prática. Normalmente isso vem acompanhado por não querer beber água, pelo que o quadro pode piorar e a desidratação pode causar-lhe outros danos como essa filopatia e, ou lesões irreparáveis a nível central. O tratamento será muito à base de cuidados, mas tudo vai depender do estado no qual se encontrará o felino. O tratamento vai depender sempre do que originou o problema, por isso é importante consultar o veterinário e seguir as suas indicações quanto ao tratamento. Cuidar de um gato com hepatite Esta é uma doença em que o gato pode precisar ficar internado, mas assim que ficar melhor já poderá trazê-lo para casa. Uma vez em casa, deve ter em conta alguns cuidados que deve ter com o seu gato com hepatite. No geral, os gatos com lipidose e prática não querem comer, há algo que não podemos permitir. Devemos colocar-lhe uma sonsa, nos casos mais extremos, para o alimentar e hidratar. Com a colaboração dos donos e às vezes, recorrendo a estimulantes e apetite, conseguimos superar este passo tão traumático e com riscos para o felino. Com donos devemos ser pacientes, mas insistentes, experimentando diferentes alimentos. Alimento suave Comida caseira que gostará de comer como carne, frango, atum, verduras, frutas, etc. O objetivo é que ele coma, custe o que custar. O que devemos considerar é que o seu fígado está falhando e devemos dar-lhe comida baixa em gorduras, por se poderem acumular no seu fígado e continuar causando danos. Os alimentos que devemos evitar são, alho e cebola cruz, chocolate, gordura nas carnes, por enquanto, pois quando se recuperar são, boas, abacate e chocolate. Podemos ajudá-lo, sempre o que o veterinário autorizar, com ervas medicinais que lhe estimulem o apetite e não prejudiquem o seu fígado. Colaborando com a sua limpeza, tem as seguintes opções. Levedura de cerveja, misturada com a comida, bode dente de leão, extrato de alcaxofra, cúrcuma, ralada ou, em pó. Folhas de alfada secas também pode recorrer à homeopatia para gatos consultando um veterinário que tenha conhecimentos para poder assim evitar recaídas no seu gato. Por último, pode ainda experimentar o RECI com algum profissional. Isto ajudará o seu felino a sentir-se melhor e a aceitar as ajudas que estamos tentando dar-lhe para melhorar o mais rápido possível. Este artigo é meiramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a cuidados para gato com hepatite, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de Outros Problemas de Saúde.